Um empresário de Cacoal surpreendeu e deteve um indivíduo furtando produtos em sua loja de decorações na tarde da última terça-feira. Um incidente ocorreu por volta das 3 horas da tarde, quando o proprietário, que preferiu manter sua identidade em sigilo, notou um comportamento suspeito dentro do estabelecimento. Ao perceber que estava sendo vigiado, o suspeito tentou fugir com os produtos furtados. No entanto, o empresário frustrou seus planos, detendo-o até a chegada da polícia militar. O empresário teve que amarrar o indivíduo para impedir que ele escapasse. A polícia militar chegou rapidamente ao local e assumiu o controle da situação. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia, onde prestou depoimento e enfrentará acusações de furto e tentativa de fuga. A polícia civil também foi acionada e está investigando o caso.